Agora vamos mostrar outros carros que também foram destaques no Salão do Automóvel de Buenos Aires. Alguns modelos chegarão logo no mercado brasileiro. O Salão do Automóvel de Buenos Aires, mesmo sendo bem menos impactante do que o brasileiro, serve em parte para mostrar algumas novidades que em breve desembarcam no mercado nacional ou, principalmente, as atrações que vão rodar pelas ruas argentinas. Convidado pela General Motors do Brasil para acompanhar de perto a van premier do SUV Equinox, o premiado carro que desembarca no Brasil no último trimestre deste ano, o programa Bahia Motor aproveitou para dar uma boa espiada nas novidades das outras montadoras. Além de apresentar em a van premier o SUV Equinox, a Chevrolet mostrou em detalhes uma das joias raras no segmento esportivo, o novo Camaro, já que foi motivo de reportagem especial com o diretor de marketing da montadora. Uma das mais importantes novidades do Salão Internacional de Buenos Aires estava no stand da Ford, que era o novo Exporte. Um veículo totalmente renovado. O carro deu início da febre do SUV no Brasil e está chegando no país com muitos atrativos, do design totalmente novo até o interior e os equipamentos de tecnologia e segurança. Feliz com os números alcançados no último ano, a Nissan desembarcou o novo SUV Kex no mercado argentino. E está apostando também nas suas picapes conceitos, a Nissan Attack e Frontier Engward. Belos carros que podem, em pouco tempo, se transformar em realidades palpáveis para o consumidor da América do Sul. Considerada a líder no mercado argentino, a Volkswagen mostrou 28 modelos no Salão, com destaques para a nova Amarok V6 com motorização 3.0 turbo diesel de seis cilindros em V. Além disso, tinha também o novo Tiguan e o Golf R, além do conceito, o Golf GT Concept. Na Citroën, a novidade para o mercado brasileiro será o utilitário Jumpy. Um furgão com capacidade de carga de 1.500 kg. Motorização diesel Blue HDI 1.6 de última geração e que será lançado no Brasil em outubro deste ano. E o Salão de Buenos Aires serviu para a Honda apresentar para a América do Sul o Civic Type R. E a versão final do super esportivo NSX, com toda a sua performance e o belo design. E a versão final do super esportivo NSX, com toda a sua performance e a versão final do super esportivo NSX, com toda a sua performance.